Gente, é tanta hesitação que eu fui obrigada, eu fui obrigada, não tem como não falar sobre essa série aqui. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço, vocês pessoas aí do outro lado são sempre muito bem-vindas por aqui, já podem sentar o dedo no like, deixar aqui o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e, claro, apoie a produção de conteúdo do canal, você entra lá no apoia-se barra Jana Viscardi ou então aqui mesmo no Clube de Membros no YouTube, faz a sua contribuição, é muito importante para a continuidade da produção de conteúdo e você pode, como sempre, também me acompanhar nas outras redes sociais porque eu estou, sei lá, basicamente em todas elas. E hoje nós estamos aqui para falar de Succession. Succession é uma série da HBO Max que eu venho assistindo há algum tempo e que entra na sua última temporada agora, na quarta temporada. Já foram aí quatro episódios, chegamos aí no quinto episódio neste domingo e o episódio 3, ele tem o ápice de um conjunto de características que já aparecem em outros muitos episódios que me fizeram sentar aqui para eu vir conversar com você porque não tem a menor condição. Mas antes a gente está definindo o que se trata Succession. E eu gostaria de fazer uso aqui, se me permite, PH Santos, que tem um canal que fala sobre cultura pop, eu vou usar a sua definição da família porque é maravilhosa, eu até anotei. Succession é uma série que vai falar de uma família de burgueses sórdidos, asquerosos e vorazes. Não existe melhor definição do que essa. É uma série que apresenta a vida dessa família que é uma família bilionária, dono de um conglomerado de mídia e comunicação, como se fosse, sei lá, uma Fox News da vida. Uma galera extremamente conservadora, trash, um pai que é, assim, o fino do asqueroso e seus filhos que cresceram nesse império. É uma gente que vive circulando em carros caríssimos, helicópteros e que estão sempre sendo servidos. Vivem realmente num outro planeta. É o mesmo planeta, mas é outro, no caso. Agora estamos na quarta temporada, que é a última. Então, muita expectativa em torno do que vai acontecer com essas pessoas. Veja, eu simplesmente amo, já teve fases de não gostar, você fica em paz, a gente não tá aqui pra coisa do homem eu odeio. Ai, como é que você gosta disso? Não pode gostar, pode gostar. Veja, tá tudo jóia, gente. Entretenimento, tá? Você vai lá, se diverte com o que você quer. Eu, no caso, tive temporadas que adorei, tive temporadas que pensei, hum, talvez eu parasse de assistir. Mas continuei, é a vida, não é mesmo? E aí, o que vem acontecendo nessa quarta temporada, e aí é óbvio que vai ter spoiler, né gente? Pelo amor de Deus, vai ter spoiler, já aviso logo. É que os irmãos estão todos se comendo, entendeu? As pessoas, elas estão todas se comendo, uma tentando passar a outra pra trás, e aí fala uma coisa, mas por trás tá fazendo outra, tá fazendo os seus conluios, tentando entender como conquistar mais poder, dinheiro, seja lá o que for. E aí que são quatro irmãos. Só que o mais velho, ele não entra nas discussões de negócio da mesma maneira que os outros três. Vamos lá, o pai se chama Logan, Roy, o filho mais velho se chama Connor, depois vem Kendall, depois vem Sheev e depois vem Roman. São os irmãos. O mais velho não participa diretamente das discussões de negócio, e é meio muitas vezes colocado nesse lugar do... Vou colocar entre aspas aqui, sei lá, do bobão entre eles, não é muito considerado pra muitas coisas. Talvez o de pensamentos mais lunáticos e fora da casa em algumas circunstâncias, mas os quatro realmente é uma coisa assim que é inacreditável. Bom, enfim. O que aconteceu é que... Por que nós estamos aqui falando de gente rica, falando de uma série que só fala de gente milionária, bilionária, na verdade? Por que pra mim, succession traz de maneira incrível o lugar da hesitação na fala, na interação? Quando eu falo interação é de propósito, porque quando a gente interage não basta só o que a gente está dizendo, tá? Muitas vezes a gente vê a centralidade da fala, da produção oral, quando vai se analisar uma interação, mas há inúmeros estudos linguísticos, em especial os da análise da conversa, que vão se dedicar a olhar essa interação como um todo. Então, é importante todo tipo de gesto, é importante o corpo inteiro, e veja, eu não estou dizendo com isso que eu estou me transformando num novo metaforando, não se trata disso. Quando a ciência da linguagem vai analisar esses gestos, não é pra determinar que se você levantar o seu ombro 3 milímetros, isso significa que você é um canastrão, tá? Não é disso que se trata. Mas é da observação desse conjunto de elementos pra construção do sentido, pra nossa existência aí em sociedade. Veja, a hesitação é parte fundamental da nossa interação, inclusive da gravação desse vídeo. E a hesitação é algo que me interessa muito. Você talvez já saiba, porque eu já falei disso, eu estou escrevendo um livro sobre escrita, e a hesitação é parte também do processo da escrita, e muito me interessa olhar pra hesitação também na escrita. Tenho lido, inclusive, pessoas que falam sobre isso, escritoras que vão falar sobre isso e tal. Então, a hesitação, ela faz parte da nossa existência no mundo. Ponto. Nesse vídeo, por exemplo, vai ter uma série de marcas de hesitação, e que provavelmente vão ser tiradas por mim mesma, pra dar mais agilidade ao vídeo, porque é um pouco a maneira como essa produção de conteúdo na internet funciona. No entanto, no seu cotidiano, quando você está conversando com alguém, quando você está interagindo com alguém, há um sem fim de marcas que são mantidas ali, porque você não edita a sua interação. Então, você usa um é, que eu usei agora há pouco, pausas, pausas mais longas, pausas mais curtas, alongamento de vogais, num dado momento de uma palavra, ou então, fora dela, usando marcas existativas, como um é, um, ou outros tantos que existem por aí. Pra além disso, tem também essas marcas que estão na própria maneira como a gente se movimenta, a maneira como a gente, por exemplo, tenta produzir um gesto, mas interrompe esse gesto no meio do caminho. E veja, se tem uma coisa que Succession faz, muitas vezes é trazer essa hesitação da interação pro centro. Uma outra coisa que Succession faz, é trazer também essa não nomeação, aquilo que não é nomeado. E isso tudo me interessa, porque a gente tem os coaches de comunicação, ou seja lá mais de quê, que estão o tempo inteiro, ai gente, sério, o tempo inteiro dizendo, não, seja objetivo, seja direto, e na verdade a vida real tá muito longe de ser um joguinho de seja direto e objetivo o tempo inteiro. A hesitação, a não nomeação, essas pausas, que são coisas diferentes aqui, né, mas esses elementos, eles combinados, eles fazem parte daquilo que é a nossa existência no mundo, e a nossa interação com os outros, não tem como ser diferente disso. Então, é claro que você pode treinar pra numa palestra, você produzir menos marcas hesitativas, né, ter mais segurança do que você vai dizer. É claro que quando eu tô gravando esse vídeo, como eu faço isso há muito tempo, eu hoje tenho muito menos marcas de hesitação do que eu tinha antes. Eu tenho muito mais na ponta da língua as palavras que eu quero usar do que antes, em outras fases da minha vida. Mas, de novo, isso não significa que eu não hesite aqui e fora daqui. E nesse episódio, que se chama Casamento de Conor, que é o terceiro episódio da quarta temporada de Succession, a gente tem uma sequência de não dizeres e de hesitações que são muito foda. Muito foda. O episódio se chama Casamento do Conor, mas se engana quem pensa que o foco está exclusivamente nele. É que no casamento do Conor vai acontecer um monte de coisa. A principal delas é a catástrofe da morte do Logan Roy, que é esse magnata, esse homem que manda em tudo. E as interações entre o Logan e os filhos são um lugar muito interessante pra gente olhar esse aspecto da linguagem. E, de novo, gente, é óbvio que não é uma interação espontânea. A gente tá falando de roteiros que são construídos e tal. Eu sei disso. Mas é um lugar muito interessante da gente pensar as interações, porque ele manda e os filhos fazem. E ele diz as coisas e é muito difícil que os filhos o contestem diretamente. Nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes, as falas acabam entrecortadas, porque esses filhos começam e hesitam. Uma delas, por exemplo, é logo no começo da temporada, logo do começo do episódio, que o filho mais novo, que é o Roman, eu acho que ele é o mais novo, agora talvez eu esteja focada nisso, vocês me corrijam aí, ele tá conversando com o pai por telefone porque ele tá reestabelecendo um contato com o pai de poder. Ele tava aliado aos irmãos, num conluio, entre aspas, contra o pai. E aí ele meio que tá reaproximando com o pai. Então, ele tá num carro, indo pro casamento do irmão mais velho. E nessa conversa, o pai pede pra ele demitir uma pessoa que é bem importante pra ele. Então, o pai bota os filhos pra fazer as coisas trash sem nenhum constrangimento. E ele fica constrangido e ele fala, é, hum, ele não se sente seguro, mas ele não diz diretamente, não quero fazer, nessa coisa do seja direto. Ele vai dar uma volta em tentando dizer que é, não sei bem, algo um pouco mais indireto, mas no final das contas, ele cede pro pai. E ainda que ele não diga, sim, pode deixar, eu vou fazer. Ele diz, é, tá bem. Algo nesse sentido. E ele acaba por tentar demitir essa mulher que é uma pessoa importante pra ele no episódio, no seriado. E aí aqui tem uma outra coisa, logo nesse começo, né? Quando o Roman vai demitir essa funcionária, que é alguém com quem ele tem uma relação, não vou dar detalhes aqui, você vai lá e assiste. Isso também não acontece de maneira direta. Ele não diz assim, meu pai mandou eu te demitir. A conversa, ela é toda entrecortada, e isso vai dando uma agonia na gente, porque às vezes tem vontade de falar, fala, porra, fala. Ou ela, fique puta logo, fica nervosa de vez, explicite isso. E ele também, você tem vontade de falar, porra, você não falou que ia fazer o negócio? Faz, seja direto. E ele fica, então a conversa é, nos mostra também, de novo, como que é a interação, porque ela vai falando, Roman, o que é? O que foi? Porque tá explícito na cara dele. O que mostra, mais uma vez, que a interação não é só aquilo que você diz, mas todo o conjunto, todo esse pacote, a maneira como você olha, a maneira como você se articula, a maneira como você se move. Então, ele, entre aspas, não precisa dizer, porque ela vai entendendo o que ele vai meio dizendo, só nas entrelinhas, a partir desses elementos, que compõem juntos, o que é essa interação. E isso é muito foda, porque você vai dando um nervoso, porque você quer que ele termine, ele não termina direito de dizer, ah, mas eu achei que eu tinha que te contar, é claro que eu tô chateado, mas veja bem. E ela vai tentando, ela vai segurando a onda, e vai dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ao invés de, tipo assim, mandar o cara se fuder completamente, e que é o que muitas vezes dá vontade da gente, vai, manda o cara se fuder. Mas é evidente, que em situações como essa, muito pouco provável, que alguém mande o outro se fuder. Então, é muito interessante a gente pensar, o quanto esse lugar do não dito, é importante pras interações. É inevitavelmente parte das interações. E a gente muitas vezes ignora isso, com essa frase tosca do, seja direto. Mas pra mim, o momento mais foda, é quando, o que acontece, esse homem, que tá indo pra uma negociação, no outro lado do mundo, e que vai ignorar o casamento do filho mais velho, porque disse que comprou um presente pra ele. Este homem, ele tá indo pro outro lado do mundo, no avião particular deles, e ele morre dentro desse avião. E quando a família é informada, os filhos são informados, ele tá lá recebendo massagem cardíaca. E o que acontece, é que o marido da filha lá, o genro do Logan Roy, está dentro desse avião, pega o telefone, liga pra esposa, ela não atende, aí ele liga pra um dos irmãos, que atende, e ele dá essa sugestão, de eles falarem com o pai no telefone. Mas sempre nessa hesitação, ele tá morto, eles até fazem essa pergunta, ele morreu, o que é que tá acontecendo? Mas a resposta, ela não vem diretamente, eu não sei, talvez, não sabemos, tá fazendo massagem cardíaca. De novo, a gente vê o lugar desse implícito, dessa coisa que tá sendo construída ali, enquanto tá acontecendo. Será que ele morreu? Não morreu? Então, essa conversa sobre isso, também vem desse jeito. E aí, uma das palavras que se usa, é pra dizer que ele está doente, e aí estão os dois irmãos, o Roman e o Kendall, dentro desse espaço, num iate chiquérrimo, que tá prestes a zarpar, pro casamento acontecer, que vai ser num iate. E aí, eles estão ali, e começa essa coisa do, é doente? Doente como? Então, vai pra esse lugar do, a gente vai passar o telefone, pra vocês falarem com ele, o telefone tá no ouvido dele. É que tem duas coisas. Primeiro, os looks, tá? Que são uma conversa, claro, agora a gente tá falando mais da interação, mas, é, dessa composição no roteiro, né, de pensar o que que é, esse, a construção desses personagens, e do episódio. Os irmãos, estão todos usando roupas escuras, né, pra além do noivo, que vai casar num iate, no meio, sei lá, da água, e que poderia ser uma coisa mais leve, portanto, todos estão usando roupas escuras, e já teve outros episódios, em que eles estavam casando, é, casando pessoas, indo em casamento de pessoas, que tinham uma pegada mais leve, e eles estavam usando outros tons, tons mais pastéis, coisas mais claras, e nesse caso, não. A própria Chive, que é a, a filha, tá usando uma roupa tão completamente preta, inclusive calça, terninho, então, é uma coisa curiosa de pensar, a composição desses personagens, não como se eles estivessem indo pra um casamento, mas como se eles estivessem indo pra um enterro mesmo, né, então, essa, essa relação com o figurino também é muito interessante. E aí, pra além disso, então, a gente entra nesse lugar desses dois irmãos, a câmera indo em cima deles, e eles tentando falar com esse pai, e muitas vezes, o que eles, eles não dizem, ah, mas o que é que eu vou dizer? E aí, eles começam a conversa com o pai, e saem coisas como, o Roman, por exemplo, vai dizer, oi pai, espero que você esteja bem, você está bem, você vai ficar bem, porque você é um monstro, e você vai ganhar, porque você sempre ganha, e é muito louco, né, porque, não, gente, ricos não ganham da morte, deixa eu dar esse aviso. Você é um bom, um bom pai, um bom pai, você é um excelente pai, você fez um bom trabalho, só que tem uma questão da prosódia aqui também, que é interessante, como quem hesita, se você fez um bom trabalho, de uma maneira um pouco hesitante, e não só a prosódia, mas também, de novo, o corpo, a maneira como ele está se deslocando nesse espaço, para falar com o pai, e aí a câmera, às vezes, vai para o outro irmão, que está ali desesperado, mão na boca, sem saber, e aí ele diz, não, eu não sei fazer isso, eu não consigo, e passa o telefone para o irmão, que é o Kendall, que tem brigas homéricas, com o pai, uma coisa de traidor, enfim, e aí ele pega o telefone e diz, segura a onda, fica bem, você vai ficar bem, você sabe que nós te amamos, pai, tá bom, nós te amamos, eu te amo, pai, mesmo, eu te amo, tá bom, mesmo que você seja um, e é aqui que me interessa, porque ele vai dizer, mesmo que você seja um, sei lá, não consigo te perdoar, ele não termina essa sentença, eles têm uma relação muito complicada com esse pai, que é um homem muito duro, muito difícil, a afetividade é algo que não aparece, de maneira explícita nessa família, em boa parte dos momentos, eles se tocam um pouco, eles demonstram um pouco afeto, uns pelos outros, nas diferentes possíveis manifestações de afeto, isso aparece muito pouco, e aí você veja que ele não consegue terminar, ele tenta, ele ainda marca um pouco essa posição do filho, que entende que tem um problema ali naquela relação, mas ele não consegue terminar, mesmo que você seja um, sei lá, não consigo te perdoar, mas, é, eu, tá tudo bem, e, eu te amo, então veja que ele, tipo assim, o pai é um escroto, mas ele não diz que é um escroto, ele, não vai dizer dos problemas da relação, mas ele inicia essa conversa, e de novo, aí continua nisso, eles não conseguem continuar, e aí eles vão chamar, ele vai chamar a irmã, pra que ela também, porque o, o marido da irmã tá pedindo, chama a irmã, chama a irmã, e aí aqui, ele é explícito com a irmã, curiosamente, ele, a irmã pergunta o que foi, e ele vai dizer que ele tá mal, então é interessante ver, que há momentos em que, há essa, forma mais direta, de se falar, e aí ele vai tentar explicar, pra irmã, o que tá acontecendo, e eu até achei surpreendente, que ele conseguiu ser bem, direto com a irmã, pra falar disso, e aí ela vai falar com o pai, e aí ela diz que, que não quer, né, não quer isso, fica chocada, quando entende o que tá acontecendo, e aí ela vai, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo, é, você tá no ouvido dele, pode falar agora, o marido vai falar, ela fala, oi pai, olá, oi pai, você vai ficar bem, desculpa, ele morreu, e aí ela já vai pra esse outro plano, do tipo, o que é que tá acontecendo, ele morreu, ele tá morto, eu não sei se tá morto, e aí ela vai perguntar, então, pro próprio marido, se tá morto, se não tá morto, se ele tá vivo, se ele tá sendo legal com ela, e, bom, enfim, e aí ela tenta de novo, conversar com o pai, oi pai, pai, eu te amo, não vá por favor agora não, eu te amo, você é um, meu Deus, não tem desculpas por, mas eu, então, aí ela também entra, nesse lugar da hesitação, de dizer, começa a dizer e não termina, mas ela só diz que ama, então, um pouco como o irmão Kendall, ela, você é um, tem esse lugar dessa hesitação, do que é que vai dizer, e acaba dizendo que ama, é, e tá tudo bem, tá tudo bem pai, tudo bem, eu te amo, insiste nisso, hesita, olha pro telefone, então, os gestos são aqui muito importantes também, a maneira como a mão, tá tocando o telefone, depois tá perto do telefone, esses deslocamentos nesse espaço, e a câmera captura isso muito bem. Gente, tem outras, depois, né, vai ter a continuidade disso, desse episódio, enfim, o pai realmente morreu, não há dinheiro que salve uma pessoa da morte, e eles vão ter que lidar com uma série de questões, depois, claro, publicamente dizer que esse homem morreu, as ações que caem, porque começam a especular que aconteceu alguma coisa com ele, mas pra mim, succession é a marca do lugar da hesitação na produção, na fala, na interação, e o quanto isso é importante pras interações, e o quanto isso fica explícito, e o quanto isso é incômodo, né, porque a gente não diz tudo, claro que a luz ficou cagada, vocês vão ter que aceitar essas mudanças de luz, que estão acontecendo, olha aí o lugar da hesitação, a luz completamente cagada, abriu e fecha o sol, decidi gravar aqui, não sei porquê, então, aceitem. Então, pra mim, gente, essa série de safados, vorazes e asquerosos, é interessante justamente pra gente pensar o quanto a interação, embora a gente esteja falando de um roteiro, de uma coisa que é ensaiada, é uma cena, né, ela, essa cena, ela reflete muito o que são interações humanas, interações face a face, a gente não diz tudo, a gente hesita, a gente tá lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente fica nervoso, se estressa, então, tem muita coisa misturada, que faz com que a interação não seja o lugar exclusivo do direto, do objetivo, seja claro, isso não existe, gente, a gente faz esforços por isso em momentos específicos, mas não é a maneira como a gente tá o tempo inteiro interagindo com os outros, porque a linguagem não é espelho do mundo, então, a gente não consegue simplesmente espelhar uma emoção e dizer, por diferentes razões. É por isso que eu trouxe Succession, espero que vocês tenham gostado, eu quero que eles explodam, mas eu tô amando. Beijos!